Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Concluindo o tempo do Natal, reunimos-nos para a festa do batismo de Jesus, o Filho amado do Pai, que passou pelo mundo fazendo o bem. E ao buscar o batismo, Jesus se solidariza com todo o povo, porque ele é ungido pelo Espírito. Então ele assume publicamente a missão salvadora. Agora nós, batizados em nome da Trindade, o Senhor nos chama a participar de sua obra. E o Evangelho deste domingo, dia 9 de janeiro de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 3, versículos 15 e 16 e o 21 e 22. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correio de suas sandálias. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como bomba. E do céu veio uma voz, tu és o meu Filho amado. Em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Neste domingo, depois da solenidade da Epifania, celebramos a festa do Batismo do Senhor, que conclui o tempo litúrgico do Natal. É uma oportunidade propícia para que todos os cristãos redescubram a alegria, a beleza do batismo que, vivido com fé, essa é uma realidade sempre atual. Renovem nós a imagem do homem novo, da santidade dos pensamentos e também das ações. Então podemos dizer que batismo também significa uma renovação dos compromissos com a nova evangelização, uma fidelidade ao projeto de Deus, expresso tanto na ação, expresso nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje também não deixa de mencionar o nosso próprio batismo e a filiação divina. De fato, se nós continuamos realizando o sinal de João Batista, é exatamente porque queremos unir-nos com Jesus, que nesse sinal assume a vontade de Deus e sua missão. Nosso batismo, portanto, nos torna partícipes da missão do servo e filho amado. Também nos qualifica como filhos, embora a nossa vida, com a graça de Deus, ainda deverá tornar-nos plenamente o que somos chamados a ser. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, podemos compreender que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus enquanto rezava. E ele desce também sobre a comunidade dos fiéis reunidas em oração, comemorando sua descida sobre Jesus no Rio Jordão. Ele também nos fará reconhecermos como filhos e filhas muito amados de Deus em Jesus Cristo e dar testemunho desta vida no mundo. Essa é a nossa missão, a nossa peregrinação que iniciamos com Jesus no início do tempo comum. Agora, eu sei que muitos ainda se perguntam por que Jesus foi batizado. Para que batizar uma pessoa que é Deus e que não tinha pecado original? Devemos compreender que o batismo de Jesus tem sim um significado muito especial, porque era assinado o início da vida pública do nosso Senhor. Toda a narrativa do Evangelho de Lucas fará das qualidades daquele que vem salvar a humanidade, maior que o grande e penitente o profeta João Batista, filho muito amado do Pai, cheio do Espírito Santo que desce sobre ele em forma corpórea, e com ele permanecerá e dele será testemunho através dos tempos. Será o Cordeiro de Deus, aquele que carregará todos os pecados, ou seja, será o Salvador, o Redentor da humanidade, o caminho que une o céu e a terra, vem garantir a fidelidade da nova e eterna aliança. E o batismo que hoje lembramos caminha com outro batismo, aquele batismo que recordaremos na Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus. Devemos recordar, meu querido e minha querida, que quando os filhos de Zebedeu pedem a Jesus o privilégio de se sentarem um à direita e outro à esquerda na glória, Jesus lhes pergunta, aguentareis ser batizados com o batismo com que tenho de ser batizado? Tudo isso para indicar que é pela morte que Jesus se torna a pedra fundamental de um mundo novo. E é pelo batismo que somos também introduzidos nesse mundo novo, mas será pela morte a nós mesmos que nos tornamos pedras vivas da casa de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que este lindo evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, quanto conhecimento, quanta alegria poder participar, não é mesmo? Devemos compreender que João Batista, o precursor, o último profeta do Antigo Testamento, então anuncia que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, pois ele estava batizando com água. Então que possamos compreender que o poder messiânico de Jesus, com a força do Espírito Santo, é capaz de purificar, de fortalecer, de restaurar, de quebrar as cadeias dos prisioneiros, de dar luz aos cegos e, sobretudo, de justificar, ou seja, de fazer a criatura humana cumprir a vontade de Deus com amor filial. E assim, quem cumprir este caminho pode ser como o Espírito Santo, o Espírito da Santidade. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que este lindo evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, vamos não deixar de fazer um convite muito especial. Um convite a todos a fazer memória do nosso próprio batismo, aquele renascimento espiritual que nos abriu o caminho da vida eterna. Posse então, cada cristão, redescobrir a beleza de ter renascido do alto, do amor de Deus e também viver como o verdadeiro Filho de Deus. E você sabe a data de seu batismo? Vale a pena procurar saber e celebrar. Sim, celebrar com festa todos os anos, pois é a data mais importante de sua vida. É o passaporte também para a vida eterna. Porque é o dia que você se tornou Filho de Deus. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, o seu like, o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe também este lindo evangelho, comente, coloque logo abaixo nos comentários o seu pedido de oração, a sua participação é muito importante. Assim, um grande abraço e que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. e um ótimo dia! e um ótimo dia! Amém.